O que queres tu de mim, o que fazes muito a mim, se tudo está perdido a mim? O que mais me pode estar, se nada tens a dar, e a marca de uma nova dor? Loucura arrependida, eu não disse querer, o amor que não te tem. Por que voltaste aqui, se estando junto a ti, eu sinto que estou sem ninguém? Que bênção do que sou, que julgas que ainda vou, pedi que não me deixe lá. Não tenho o que pedir, nem sei o que pedir, se tudo que deixei, repare. Que culpa tenho eu, se tudo se perdeu, se tu quiseste assim. Tem então que queres tu de mim, se é tão pronto que chorei, se foi por aqui não sei. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.